O Cuidando do Cafézal dessa semana traz dicas importantes para o produtor rural. Os cuidados com o bicho mineiro devem continuar. Olá, o Cuidando do Cafézal veio até aqui a Fazenda Santo Inácio. E hoje nós vamos falar sobre a seca e os ataques do bicho mineiro nas lavouras de café do sul e sudoeste de Minas Gerais. Quem vai participar comigo hoje aqui é o Rodrigo Tavares, que é o produtor aqui da Fazenda e o nosso amigo PC, engenheiro agrônomo da Geagro. Rodrigo, está tendo muita incidência de bicho mineiro aqui e você estava com uma expectativa boa para o ano que vem, né? Estava, estava esperando uma safra boa. Quais são as dúvidas que você tem para tirar agora com o PC? Vem comigo, o que eu faço agora para remediar o problema, né? Ele está atacando muito o bicho mineiro aqui. PC, realmente a gente percebe aqui que está tendo bastante incidência do bicho mineiro e a seca judiou bastante do cafezal, né? O bicho mineiro está muito ligado à seca, né? Então, em um período de março até agora, a gente teve um período de estiagem muito prolongado. Isso predispõe a planta ao ataque do bicho mineiro. Ele tem uma desfolha muito grande e, em casos muito severos, a gente tem uma perda até de 70% da produção. Então, o produtor tem que visitar as lavouras e, assim, fazer um foliar a fim de abaixar essa infestação aqui. Ele vai ter que entrar com quais produtos aqui para tentar minimizar esse prejuízo? Então, aqui que eu vou recomendar para ele, ele já usar o curio na dose de 800 ml, né? Adicionar um litro de óleo vegetal. E como está muito seco, que ele faça isso aqui de tardezinha para a noite, porque a planta consegue hidratar. Em seguida, assim que der uma chuva, ele vem com o nutricional. Então, ele vai entrar aqui com o da café cerrado, 3 litros por hectare. Usar o estibulete para dar energia para essa planta aqui, 400 ml. O rode, que é um inibidor de etileno que evita cair as folhas e flores e frutos, né? Meio litro. Trabalhar aqui também com o priori top a 400 ml. Após a primeira chuva, que ele faça um uso aqui de um inseticida com fungicida, que seria o verdadeiro. Ele demora em torno de 30 dias para o inseticida subir para a planta, porque ele é um inseticida sistêmico, né? Que vai ajudar ele no controle aqui do bicho mineiro e vai dar uma segurança aqui para a ferrugem para ele também. Obrigado, PC. E aí, Rodrigo? Dúvida sanada? Dúvida sanada. Vamos tocar para frente agora. Vamos tentar resolver o problema, né? É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, PC. Este foi o Cuidando do Cafezal. Dúvida sanada, lavoura sadia. Até a próxima semana.